Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Breakpoint, sobre o modo realista, beleza? Bora ver então. Mas antes, não esquece de deixar o like aí pra ajudar na divulgação e na relevância do vídeo. Assista o conteúdo até o fim, se achar que ele foi útil pra você, aí você compartilha nas suas redes sociais aí pra ajudar, né? Manda naquele seu grupo de games lá com um monte de brother e caso seja novo por aqui, se inscreve aí, ativa o sininho, beleza? Pra não perder os próximos conteúdos. Quero deixar um outro recado rapidinho aqui, que é o seguinte. Todos os vídeos aqui do canal, eles ficam disponíveis pra todos assistirem, ok? Mas os membros, eles têm acesso antecipado a esses vídeos, ok? O que aconteceu é que algumas pessoas entenderam errado essa dinâmica e acabaram saindo por aí comentando que o canal tinha vídeos que eram exclusivos pra membros, ok? O que não é verdade. Então, só pra reforçar, todos os inscritos têm acesso a todos os vídeos, porém, os membros têm acesso antecipado de 24 horas a esses vídeos. Por exemplo, se eu for postar amanhã um vídeo no canal, esse vídeo já fica disponível hoje pra ser assistido no grupo de membros, ok? Então, acho que agora ficou bem claro como é que funciona, né? Vamos que vamos, então. Então, pessoal, se você aí que tá assistindo já assistiu algumas gameplays aqui do canal, provavelmente já deve ter assistido algumas, você já deve ter visto em muitos títulos o nome modo realista. Mas o que é que seria exatamente esse modo realista? Porque não é um modo que você seleciona dentro do game. Quer dizer, na verdade, existem alguns jogos que têm um modo realista, né? Lá escrito modo realista e você seleciona e tal. Geralmente é uma dificuldade extra. Mas não no caso do Breakpoint, especificamente. Não tem esse modo. Então, hoje eu vou explicar aqui pra vocês exatamente como é que funciona o tal do modo realista e toda a lógica por trás dele, beleza? E aí, já pra não perder o fio da meada aqui, eu já quero começar dizendo que se você aí acha que modo realista é só tirar o HUD, você tá enganado, meu cara. Você tá bem enganado, porque o modo realista ele vai muito além disso, beleza? Claro que jogar sem HUD é uma das principais características do modo realista, mas não é a única, beleza? Então, vamos lá ver quais seriam essas outras características, né? Como o próprio nome já diz, o modo realista ele tenta aproximar o game ao máximo da nossa realidade, né? É importante dizer que não fui eu quem criou esse modo realista, ok? Mas eu posso sim afirmar com certeza que eu fui um dos primeiros a trazer esse tipo de conteúdo aqui pro Brasil, pra localizar esse conteúdo, né? E hoje a gente vem recebendo algum reconhecimento já por conta disso, né? Uma outra coisa é que o modo realista que eu faço aqui no canal, eu não vejo em nenhum outro local. Geralmente, quando eu vejo alguma gameplay com o nome modo realista, ou alguma coisa do tipo, geralmente o cara tira o HUD só. E às vezes nem isso. Só que existe uma diferença entre jogar sem HUD e jogar no modo realista. E essa diferença é que eu vou explicar melhor pra vocês aqui. O meu modo realista, como eu já disse, visa aproximar o game da realidade. E aí algumas coisas são muito necessárias, como por exemplo, não usar fast travel ou viagem rápida, como você preferir falar aí, né? Eu acho isso um ponto bem importante, porque não tem lógica nenhuma você abrir o mapa, escolher um ponto, segurar um botão e automaticamente você ir pra aquele ponto, né? Não tem lógica, isso não é real. Então, a gente não usa esse tipo de coisa. Não sofrer dano durante as invasões, durante as missões, durante qualquer coisa no game, né? Esse é um outro ponto muito importante, porque se você quer jogar num modo mais realista, qualquer dano, ele é muito duro num soldado, né? Mesmo que seja um disparo ali no braço, ou na perna, ou no pé que seja, ele pode deixar realmente o soldado muito debilitado, né? Então aí o cara pode dizer, ah, mas eu já jogo no extremo e tal, aquela coisa toda, mas não importa. Mesmo você jogando em dificuldades altas, ainda assim existe uma tolerância. Você ainda consegue tancar ali uns dois ou três tiros, uma rajada, alguma coisa do tipo. Sem falar que tem a opção de você usar seringas e tudo, você pode ficar com a vida no mínimo ali, você vai usar uma seringa e já tá de boa. Não. Então também eu evito usar as seringas, né? Até porque como eu já evito os danos, automaticamente eu não preciso usar as seringas. Só mesmo em último do último do último caso. Mas raramente acontece. E pra isso vem um próximo ponto aí, que é a movimentação realista. Qual seria a movimentação realista? Você se movimentar de uma forma responsável pelo mapa. Sempre de forma mais cautelosa, sempre buscando um cover, sempre tentando se manter oculto, sempre de cover em cover. Esse negócio de sair correndo no meio do fogo cruzado não existe, né? Concentração nesse modo é uma coisa fundamental, porque o perigo pode surgir de qualquer direção, você não sabe, né? Então tem que estar sempre muito bem concentrado. E se você estiver jogando em co-op, a comunicação objetiva é uma das coisas mais importantes, né? Às vezes eu vejo as pessoas comentando aqui, pessoas novas que chegam no canal, né? E tal, e aí elas comentam alguma coisa do tipo Ah, mas vocês são muito sérios nos vídeos e tal? Parece uns robozinhos assim, né? E o que acontece é que quando a gente joga nesse nível de realidade, a gente realmente busca essa imersão, né? Então quando você está concentrado nesse nível, é muito importante que a sua comunicação também seja muito objetiva. Até porque, vamos supor que a gente está invadindo uma base, eu estou aqui com o meu colega de equipe, e aí tem um inimigo, as minhas nove horas, eu não vi esse inimigo, ele viu, e aí ele pode falar algo do tipo Ah, tem um inimigo do seu lado aí, cuidado, ele vai atirar em você, você vai ser visto, abaixa aí e tal. Não precisa disso. Ele vai falar única e exclusivamente. Inimigo às nove horas. Acabou. Eu já sei que tem um inimigo do meu lado, eu posso não saber a distância, eu posso não saber a localização dele, mas automaticamente eu já vou me cobrir, eu já vou me esconder, ou eu vou me deitar, eu vou buscar a localização desse inimigo, não importa. Mas ele já passou o recado e já deixou a linha livre, como a gente fala, né? Quando a gente está jogando em squad, em duas, três, quatro pessoas, que seja, são muitas as informações. Então, você não tem tempo para poder ficar falando muita coisa. Se você ficar falando, por exemplo, tem um inimigo ali, em tal lugar, acima de tal coisa e tal, tem outro colega de equipe querendo passar uma informação, e ele não pode, porque se ele falar, ninguém vai conseguir compreender o que ele está falando. Então, você passa a informação e acabou, deixa a linha livre, ok? Inimigo às 9 horas, acabou, certo? Tem várias outras coisas importantes aí, como a camuflagem adequada, por exemplo, a gente sabe que a camuflagem é meramente estética no Ghost Recon Breakpoint, né? Ou seja, você não vai ficar mais ou menos invisível para os inimigos se você utilizar a camuflagem adequada. Porém, para você ter uma maior imersão, logicamente, você precisa estar usando ali uma camuflagem adequada. O seu time tem que estar todo vestido da forma adequada, né? Para poder tudo funcionar da forma correta, né? Retirar o HUD. Então, essa, como eu já falei, essa é a principal característica do modo realista. Eu sei que tem muita gente que diz que não precisa tirar isso ou aquilo, que não faz diferença, ou que se você for para a guerra, você vai precisar daquilo. Mas, eu penso da seguinte forma. A sua visão não tem HUD, ok? Então, a gente parte desse pressuposto. Limpar a tela completamente, sem nada. Esse é o modo realista, né? O modo que você não tem HUD, porque você não tem HUD nos olhos. Muita gente diz que deixar um pontinho, aquele pontinho marcando o local para onde ir, aquilo ali não faz diferença. Faz, pô. Porque quando você está indo para uma missão, ou está procurando um objetivo, ou indo para algum lugar, não aparece ali na sua visão um pontinho marcando para onde você tem que ir, né? Então, não. Eu não acho realista. Da mesma forma que tem pessoas que usam a bússola, né? Que está integrada ao minimapa e tal. Isso aí, eu acho que é mais uma questão de preferência mesmo. Eu não gosto, mas, enfim, quem quiser usar, usa. Eu prefiro usar a bússola tanto no drone como nos binóculos, né? Acho que fica muito mais prático e não fica poluindo a minha tela. Um tema bem polêmico em relação ao modo realista é a dificuldade. Muita gente acha que a única dificuldade que pode ser usada no modo realista é a maior dificuldade possível. Só que eu digo que não. Não é exatamente assim. Por que que não é assim? Porque nem sempre a maior dificuldade do game é a dificuldade mais realista. Vamos tomar como exemplo aqui o Ghost Recon Wildlands. Quem jogou vai saber. A maior dificuldade de Ghost Recon Wildlands é o modo Tier 1. Só que o modo Tier 1, quando você chega no Tier 1 de fato, ele fica muito roubado. Mas é roubado num nível, assim, absurdo. Quem jogou sabe. Todos os inimigos te dão headshot. O cara te acerta de pistola a 300 metros de distância. Os inimigos, eles conseguem te ver atrás de paredes. Enfim, fica totalmente roubado e totalmente fora da realidade. Esse nível de dificuldade é totalmente fora da realidade. Então, no caso do Ghost Recon Wildlands, por exemplo, o extremo já é suficiente pra você ter um nível de dificuldade realista. A mesma coisa acontece, por exemplo, no Breakpoint. Jogar no extremo já é uma dificuldade bem realista. Você não precisa colocar outros níveis de dificuldade. Hoje, o extremo é a maior dificuldade do Breakpoint. Mas, com certeza, em algum momento vai aparecer uma dificuldade maior do que essa, né? Porque muitas pessoas já estão pedindo por isso, inclusive. Só que, é como eu estou dizendo, eles aumentam a dificuldade, porém, a dificuldade, ela passa desse nível da realidade, né? Porque eles dão superpoderes à inteligência artificial. E aí, também, vai sair da realidade, que não é a proposta do modo. A proposta do modo é ser realista, ok? Só lembrando aqui que eu não sou o dono da verdade. Eu não estou dizendo aí que essa é a forma certa de se jogar. Ah, só pode jogar no modo realista e tal. Não, não estou dizendo nada disso. Cada um joga como quiser. Essa é a forma como eu jogo. Muitas pessoas perguntam como é essa forma, porque eu sempre coloco aqui modo realista e tal. E as pessoas querem saber como é esse modo realista e tal. É a forma como eu curto jogar. Inclusive, não apenas em Ghost Recon Breakpoint, mas em todos os games que eu jogo, eu sempre tento aplicar essas características que deixam a minha gameplay mais realista e imersiva, né? Inclusive, esse canal aqui acabou meio que sendo focado nesse tipo de gameplay, não só em Stealth, mas também sem HUD, né? Nos modos realistas. E se você pegar aí os jogos que eu jogo, tipo Assassin's Creed, tipo o próprio Ghost Recon Wildlands, ou se você pegar as minhas gameplays no Red Dead Redemption. Enfim, vários games aí. Todos eles eu estou jogando sempre sem HUD, porque é a forma como eu já jogo normalmente, né? Então é isso, pessoal. E aí, o que é que vocês acharam do modo realista e vocês já tentaram jogar nesse modo? É bem complicado. Principalmente para quem nunca jogou dessa forma, né? Pode ser bem estressante até no início, mas depois que você pega a manha, fica bem gostoso de jogar. Deixem nos comentários aí, beleza? Não esqueçam de comentar. É sempre muito importante. A gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo. Eu recomendo que você veja, caso não tenha visto ainda, porque ficou muito boa, ok? Vai lá e dá uma conferida. Eu vou deixar no link no card aqui e vou deixar na descrição também, para vocês verem. Se quiserem ajudar ainda mais o canal, ganhar recompensas exclusivas por isso, torne-se membro e você vai ganhar alguns benefícios bem interessantes aqui no canal, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa família. Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4. E aí, falou E aí, falou